e aí meu povo bem vindos e trans e semelhantes a mais um vídeo do meu canal e hoje a gente vai cuidar da Fazenda da Isabela Fazenda sítio chaca é mato galinha e quem vai me ajudar é o Paulo Sérgio o instrutor da Fazenda então é tem galinha tem pato tem galo tem pintinho tem a horta e eles sempre curam diariamente a gente não precisa fazer eu nunca fiz na minha vida mas vamos lá que ele vai me ensinar como que ele cuidou e quem vai fazer isso aí eu só vai ficar dando as instruções detalhe né você nunca teve contato com galinha não é meu look aqui que tem aqui plantado vamos ver se a gente sabe alguma coisa aqui tem eu acho que é eu nunca conheci o que é isso aqui? vamos ver se está certo parece orçelã nossa, tudo bom o que mais? aliás, calpássio, não é não? você vai recolher hoje? olha, eu colher, aqui gente é a maconha meu deus maconha está escondido cadê? aqui é boldo? tomate meu, ela manja tudo muito bom, tomate também vamos ver, alguma vai ter que acertar ah, esse aqui eu sei é rúcula errou essa aqui eu sei tomar errado, né gente? é manga é bananeira até o nosso sabe, bananeira, porque tem uma banana aqui o louco, meu, quem sabe faz ao vivo ali, olha que bonitinho isso aqui eu sei que é se não for salsinha, é cebolinha mas rapaz, já vai colher o mato? já, porque você vai falar pra mim pegar o que ele deu foi é, 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 tá bom vai focar ah, você vai deixar eu arrancar aqui de boa? então tá bom se não crescer mais, não vê por uma cupidinha, hein? como é que é, meu, que arranca isso aí? aqui vida, olha, tem que vir aqui embaixo agora, olha, a gente vai cortar o coentro aqui o orteiro ali falou que tem que desembaraçar olha, é da horta pra mesa, galera, entendeu? tá economizando quanto aqui da feira? 35 centavos tá bom isso, o orteiro? mais? já falado, hein, filho é a primeira vez que eu faço isso tá bom? oh aê eu tenho que arrancar o grande, né? só que eu só ganho esse daqui tem bichinho? não e por que a gente lava, então, o orteiro da feira? porque tem que lavar porque tá no chão, né? aaaaaaah aí a água não é rega, né? curva rega onde tudo? aqui também tem plantas? mas é que tá aprimorado pode pegar só pode pegar só pode pegar aqui e rega em cima ou não tá ligado? vai regar o dia esse aí vai afogar as plantas não faz nada não, 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 não pode jogar gente, quantos desses? carrega tudo nenhum, porque eu morro com a mangueira eu só te dei isso aí só pra... só pra ficar bonito o que você vai fazer agora, mãe? agora eu vou pôr água pros patos, né? água pros patos agora agora eu não vou entrar no viveiro do bichinho gente, ó, aqui é onde as galinhas dormem, ó ali tem um negócio de elas põem ovo depois a gente vê se tem ovo aqui é a galinha do paco mas aí fica tudo misturado tudo uma coisa só aqui é tipo a lagoinha deles? é, do paco é uma lagoinha humilde, entendeu? é, que na verdade não é tinha, né? tinha, né? tinha ali a lagoa dos patos mas só que aí quando nasceu o pintinho morreu três de uma vez no trem da lagoa, aí não é tirou tem, já morreu pra nada? não, tá bom aí tem um pedaço improvisado é uma ilha uma ilha assim, ó mostra a ilha assim, ó ali, ó a do paco vinha, né? ou o pintinho um tijolo tem um tijolo se o tijolo ganha, ele consegue pular, né? agora já foi encher? é daquele jeito ali? é tá não, não, não sabia encher uma bacia e sabe aí já era, Diago já era, que já era? e agora? colocar ração lá pra pras galinhas? pras galinhas meu Deus do dia, ele tá mais no risco e aí, coro rocada tudo bem? aqui, ó aqui, esse aqui é o pato Donald esse aqui é o tio Patinhas e o lobo mal ali, ó e o lobo mal ali, ó tudo bem, Fátima? vou procurar pra vocês, tá bom? já tem antes, né? não tem um pouquinho mais, não? aí eu ponho o que pra ela? ah, ali tá vazio, ó aqui foi a doida por quê? porque é pros patos? não, é pra aqui é o milho noído e ali é quirela quirela é misturado com milho com proteínas pra galinha e pras galinhas, patos também a gente come também aí você põe assim, ó e aí por que que tem que pôr esse e não esse? não, pôr os dois juntos aí põe um pouco de cada pra misturar ali tem outro também, ó agora põe o outro é, vai e põe a quirela e aí, esse aqui, esse aqui, eu tenho que pegar ah, esse aqui é culpado ah, acabou, né? morri não consegue, né? tem que pegar ovo meu Deus, minha perna tá assim é, você tá com nada pegar ovo da geladeira a cutipoa já tá com, molinha pra tirar são as casas que tá aqui no cutipoa o que que é isso aí? a casa do pato? não, não, de que elas botam uma uma das casas, né? aí você tá aqui no seu lado? eu tiro aqui pra cima pra essa barca lá não, pôr, eu consigo abaixar assim pode, deixa eu comprar assim, viu? e como que você pega? tem jeito lá? não, não tem jeito eita, nós olha, gente e elas não brigam, não, se eu pegar? não, só quando elas vão chocar porque aí não dá pra elas chocar, elas só botam tem quebrada ai, que nojo nossa, quebrou quebrou? elas desmararam? é o que que tem? girina, só eu só a vena só girina e essa sujeira que é o que? é merda? é placenta aqui na casca não, isso é barro é placenta da galinha barro? é ela coloca o ovo pro barro detalhe, é ovo de pata e galinha, tá gente? aqui? é esse daqui é de pata ah, tá, esse é de pata, gente marronzinho é de galinha a galinha vem pôr no lugar dos patos? também não, fica abusado o pato as vezes quando a pata não quer chocar e se a galinha estiver chocando pode colocar o ovo dentro da onde que a galinha está chocando que ela choca também o ovo é um gênio aí a galinha choca o pato aí ela acha que é a filhote dela mas é um pato agora deixa eu perguntar uma coisa é verdade que o pato tem ciúme do cavalo? é verdade que o pato tem ciúme do cavalo? ah, porque o cavalo tem quatro patas? por que quem faz a ribona não? é doce que não paga mexe a rabeta, vai, vai mexe a rabeta, vai, vai tá mexendo a raba, né? sem vergonha agora é o desafio, mas agora é o desafio vai ter que pegar a galinha no colo mas quem tá aqui, olha A gente está fazendo isso só pra vocês conseguirem assistir o vídeo até o final. O povo vai se levantar, vem pra cá. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tem todo mundo aqui. Tem todo mundo que bora. Aí tem que espantar lá pra cima? É, só que ela está passando. Bora, vai, vai. Vamos, vamos. Vamos. Bora. Bora, subam. Vamos. Bora. Bora. Acho que ele está me obedecendo, não. Sim. Não, 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 não. Vamos, Mara, vai, vai. Ai, ele não está. Ele está bravo, ele está bravo. Ele está bravo. Amor, ele não está me sentindo. Vai, vai. Mara, Mara, ela está mais calma. Faz carinho primeiro. Ela está mais calma. Você está entendendo? Sim. A outra quebra, a pretinha quebrava. Agora você tem que pegar no colo, amor. Não, vida. Não, você vai conseguir. Mãe, não vai dar. E se ela cair do meu colo? Não vai. Não vai, está doida? Ela vai voar. Não é? Não, gente. É hora de arranhar. Vai, amor, você vai conseguir. Pode. Olha, o Paulo vai segurar aí, ó. Segurou bonitinho. Só pega por cima das asas. Isso, só segura assim, ó. Pronto, ela não vai mais. Aê. Dá um sorrisão agora. O que aconteceu? Você está tremendo? Consegui, ó. Olha lá, o Jayce está com ciúme. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Chega, chega. Eu te falo, tô coitada. Lera, vai-te embora, galinha. Vai-te embora. Meu Deus. Foi isso. Peguei a galinha. Estou tremendo. Estou com uma leve tontura. Mas é isso aí. Se você assistiu até aqui, deixe o comentário de eu pegando a galinha. O que você achou? E é isso aí, ó. Vida de fazenda não é pra mim. Eu venho outras vezes, mas não posso fazer isso aqui, não. Agora eu falo assim que nem aqui, não, Caiofeira. Tchau, obrigado. Ai, Natália. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.